Verás a glória de Deus Raleu, se você veio aqui nesta noite É porque você crê Você crê que o Senhor vai responder O seu clamor, amém? Você pode virar para o seu lado direito Seu lado esquerdo, cumprimentar esse irmão Que chegou Dá uma palavra de vitória para ele Diz, irmão não desista Nós vamos conseguir Porque quem peleja por nós É o Senhor dos senhores O general de guerra Que peleja por você Aleluia, Deus está neste lugar Irmão Louvado seja o nome do Senhor Vamos abrir a nossa Bíblia que está em Josué Capítulo 1 De 1 a 3 Louvado seja O nome do Senhor Aleluia Eu não sei se precisa de tradução Need translation for her She speak English Mona She speak English If someone Alguém pode ajudar com tradução Para a irmã Uma visitante da irmã Mona Por favor Amém? Então vamos ler a palavra de Deus Que está em Josué Capítulo 1 Versículo de 1 a 3 Que diz assim E sucedeu E sucedeu Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés Dizendo Moisés meu servo Amor Levanta-te pois agora Para este Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel E o terceiro diz assim Todo lugar Que pisar a planta Do vosso pé Vô-lo tenho dado Como eu disse a Moisés Irmãos Nós estamos no lugar Na terra de estrangeiros Nós pisamos nesta terra Toronto, Canadá E tomamos posse Tomamos posse Dessa terra Que o Senhor Deu para o Seu povo E nós não vamos aceitar Que o inimigo Se levanta Para tirar a nossa paz Para tocar nos nossos filhos Para tocar nas nossas finanças Nós estamos em guerra Nós estamos em guerra E estamos usando Estamos usando as armas certas Porque a palavra diz Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra a potestade Que atuam Nas áreas espirituais Meu irmão Por isso eu queria Que nesta noite Nós pudermos levantar Um clamor nesta noite Se você está do lado de alguém Dê a mão a esse irmão Começa a ministrar a ele Decretando a vitória Para ele nesta noite E diga para ele Irmão, você vai vencer Porque esta luta Não é tua Nós estamos unidos Meu irmão Nós estamos unidos Nesta guerra Porque o general de guerra Está pelejando por nós E nós iremos vencer No nome de Jesus Aleluia Senhor nosso Deus Pai amado Pai bendito Deus eterno Soberano Deus O Deus dos Deuses Senhor dos senhores Nós servimos Nós servimos a um Deus vivo O Deus que criou O céu e a terra É este Deus Que nós estamos clamando Aqui nesta noite A tua palavra A palavra diz Que clama a mim E responder-te Por isso que nós estamos clamando Porque sabemos que o Senhor Vai responder nesta noite Em favor dos seus filhos Pai bendito Nós tomamos posse Nós queremos os nossos filhos De volta Nós queremos a nossa família De volta Nós queremos a nossa paz De volta Nós não aceitamos Senhor Nenhuma retaliação do inferno Contra a nossa casa Contra a tua igreja Oh Pai Por isso Senhor Estamos aqui Clamamos a ti Senhor Sabendo que tu hás De responder Sabendo que tu hás De fazer milagre Nesta noite Oh Pai Abençoe o teu povo Senhor Abençoe a cada um Que entrar neste lugar Se entrou alguém triste Pai Vai trazendo alegria Este coração Senhor Restaura a vida Nesta noite Se entrou alguém Enfermo Senhor Que tu venha curar Senhor Nesta noite Jesus Porque tu és o Deus Rafa O Deus que cura Oh Espírito Santo Venha receber A nossa adoração Venha receber O nosso louvor Pai Come perfume suave A sua narina Senhor Te amamos Te louvamos Com o nosso coração Tu és o nosso Deus E te amamos Jesus Seja bem-vindo Oh Pai No nome de Jesus Amém Jesus Aplausos O Senhor Mais forte Glorificamos O nome do Senhor Desta noite Amém Olha para a pessoa Que está no seu lado Dá um sorriso para ela Diga assim Vamos louvar a Deus Amém Vamos lá Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós Com a chuva Faça as águas Subirem Neste lugar Libera o teu rio Senhor Libera o teu rio Sem medida Vem suas águas Vem suas águas A gritar Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Passa as águas Eu quero nada Eu quero nada O teu rio Eu quero beber Vem suas águas Eu quero nada Quero nada O teu rio Eu quero beber Quero beber em tuas águas Aleluia! Vem sobre nós, é claro, é claro, vai! Vem sobre nós, com a chuva Seus águas subirem neste lugar Libera, libera, libera Libera o teu rio Sem medida, Senhor, eu creio Nesta noite, em suas águas agitar Eu quero, eu quero nadar Eu quero nadar O teu rio Eu quero beber Em suas águas Eu quero nadar Nesta noite, em seu rio O teu rio Eu quero beber Quero beber Em suas águas Vai dizer assim, declarar assim, existem águas? Existem águas que dão os artérios Existem águas que dão nos joelhos Existem águas que dão nos povos Mas tem águas mais fundas Eu sei Eu sei Só agora, só agora, só agora Eu sei Mas forte, deixa o todo escutar Aleluia Quantos querem mais de Deus? Diga amém Vira pra pessoa que ela só diz Deus tem mais na tua vida, meu irmão Minha voz vendirei ao Senhor E em meus lábios haverá sempre o louvor Em meio a tempestade não duvidarei És meu protetor e rei Ainda que a Oliveira não tem frutos E entre a multidão eu sinta a solidão Os dias maus cantarei a minha voz Eu virei, és meu todo Diga a senhora Eu não temerei Pois tu sabe sem como cuidar De cada momento Se perdida estou És meu bom pastor Deus presente contigo Segura estou Eu não temerei Pois tu sabe sem como cuidar De cada momento Se perdida estou És meu bom pastor Deus presente contigo Segura estou Glorifica o Senhor nesse lugar Com minha voz Com minha voz vendirei ao Senhor E em meus lábios haverá sempre o louvor Em meio a tempestade não duvidarei Sabe por quê? És meu protetor e rei A vida que a Oliveira não tem frutos E entre a multidão eu sinta a solidão Dos dias maus E nos dias maus levantarei a minha voz E direi E direi E és meu todo Eu não temerei Pois tu sabe sem como cuidar Senhor De cada momento Se perdido eu sou, és teu compasso, Deus presente, contigo sempre estou, eu não temerei. Mas tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido eu sou, és teu compasso, Deus presente, contigo sempre estou, eu não temerei. Mas tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido eu sou, és teu compasso, Deus presente, contigo sempre estou. Se perdido eu sou, és teu compasso, contigo sempre estou, eu não temerei. Levanta sua mão e declara a senhora. Contigo sempre estou. Contigo seguro estou. Aleluia, aleluia. A segurança em Cristo, amém? O que darei, o que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Diga assim, olha. Não há outro além de ti, não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, mais e mais. Sem limites, sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais e mais. Maravilhoso Deus. Mas se falar, me dou o teu coração. Receba o meu coração. Receba o meu coração. De quem? Da minha adoração. O que darei, o que darei, o que darei, o que darei, o que darei a ti pelos meus ofícios? Deus a mim, me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, mais e mais. Sem limites, nesta noite, entregarei, adorarei, Senhor, maravilhoso Deus. Mas se palavras, aleluia, te darei, o que 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 darei. O louvor deste povo, minha adoração. Aleluia! Eu te adorarei, Senhor, para todo sempre. Aleluia! 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 será que você pode fechar os seus olhos levantar as suas mãos nos céus e adorando ao Senhor sem limites nessa noite na adoração sem limites entregarei adorarei maravilhoso Deus mas que palavra que a senhora te dou teu coração vai nessa noite receba o melhor da minha adoração aleluia 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 exaltamos o teu nome você ali abre a tua boca e glorifica o Senhor neste lugar perto eu quero estar junto aos teus pés pois prazer maior não há que me renderem que me renderem é verdade é verdade é verdade diga assim olha tudo que há olha o que você vai dizer pra Deus esta noite olha eu quero quero te ofertar Deus te chama nessa noite a um encontro com Ele Deus te chama nessa noite pra ter relacionamento com Ele nessa noite se comparado ao que ganhei ah Senhor não sou apenas servo teu amigo me tornei quantos amigos de Deus nós temos aqui nessa noite diga sim Senhor te adorarei te adorarei te adorarei aleluia não importam as circunstâncias que você e eu vou fazer adorarei somente somente a Ti Jesus eu te louvarei meu Senhor te louvarei não importam as circunstâncias adorarei adorarei somente a Ti Jesus aleluia fecha os seus olhos se você pode levanta as suas mãos para os céus comece a contemplar a presença de Deus neste lugar aleluia Deus te trouxe nessa noite que Deus tem um milagre na tua vida lá na tua casa eu creio eu creio que Tu podes fazer Senhor infinitamente e muito mais além daquilo que nós pedimos até mesmo pensamos Ele é fiel Ele é fiel Deus é fiel aleluia se você fala em línguas comece a te transbordar na presença de Deus seja cheio da presença do Espírito Santo Deus quer te renovar nessa noite não importa a pessoa que está aí do seu lado simplesmente levanta as suas mãos e comece a adorar ao Senhor aleluia tu estás aqui Senhor aleluia diga mais uma vez assim olha, perto eu quero estar perto eu quero estar presta atenção naquele que você está cantando ao Senhor nessa noite junto aos seus pés esse é o melhor lugar onde você e eu devemos estar pois prazer maior não há que me render e te adorar tudo o que há em mim tudo o que há em mim nessa noite o Senhor colocamos aos seus pés eu quero te ofertar mas ainda é bom que eu sei se comparado ao que ganhei aleluia não sou apenas um servo meu amigo te louvarei te louvarei levanta as suas mãos dos céus adorando ao Senhor não importa não importa as circunstâncias não importa que esteja passando adorarei adorarei somente a ti somente a ti Jesus eu te louvarei só vocês bem forte te louvarei não importa não importa Paizinho querido estamos diante da tua presença é verdade é verdade Senhor nós temos uma palavra de adoração Senhor enquanto vida tiver enquanto houver respiração na nossa alma enquanto houver pulsar no nosso coração esta igreja será uma igreja adoradora esta igreja será uma igreja que te busca esta igreja será uma igreja que te adora Senhor nós estamos aqui no teu nome e queremos dedicar a ti a honra queremos dedicar a ti a glória queremos dedicar a ti o louvor a majestade e todo o domínio Pai e já começando a te apresentar aqui está a arca Senhor aqui Senhor está aqueles que estão dando grito aqueles que estão Senhor te buscando mestre na autoridade do nome de Jesus Pai querido em nome de Jesus o teu filho adentra Senhor a todos os pedidos que estão dentro dessa arca nós queremos Senhor ministrar que eles serão livres que é um grito de poder que é um grito de graça que é um grito de autoridade este expedido Senhor torna-se em grito para conquista Senhor queremos te louvar queremos te adorar e queremos declarar Senhor que o teu amor a tua graça é sobre nossas vidas queremos declarar querido Deus que este lugar está impregnado com a tua presença queremos declarar que o teu poder está neste lugar queremos declarar mestre ser conosco ser conosco ser conosco ser com a igreja ser com os teus filhos dê um grito dê um grito dê um grito igreja dê um grito e um aplauso bem forte ao Pai ao Filho ao Espírito Santo aquele que é digno aquele que tem aquele que pode é que vai fazer vai levantar vai quebrar vai destruir vai ajudar vai te dar aquilo que você veio buscar quantos acreditam e diga glória a Deus querido podeis assentar sem nome de Jesus meu mestre querido Deus é bom e a sua bondade dura para sempre a vitória é nossa a vitória é nossa graças a Deus que vocês estão aqui estamos no segundo elo da grande campanha eu quero pedir os obreiros por gentileza e dizer aos nossos presbíteros evangelistas pastores que os nossos lugares estão aqui na frente reservado preparado para os nossos obreiros e esposas fiquem à vontade em nome de Jesus por gentileza aqui no meu lado direito eu quero a cobertura espiritual dos nossos presbíteros dos nossos evangelistas dos nossos pastores isso suas esposas se estiverem aqui são todos eles muito bem-vindo a assentar aqui eu preciso a igreja precisa desta cobertura espiritual da liderança e dos obreiros desta casa queridos aonde estão aqueles que nos visitam ou pela primeira ou pela segunda vez eu quero que você se manifeste aonde estão aquele você trouxe um visitante ali atrás o Elton o Elton está ali atrás olha ali que maravilha glória a Deus aleluia aqui está Daiane está isso você que está perto dele dê um abraço a ele Daiane está aqui na frente também would you like to introduce you Daiane is visiting once more dê um aplauso ao Senhor aqui Daiane do lado aqui está perto dela can you please whatever is closest go and 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 dá ali um isso obrigado está ali do lado também da nossa querida Cristina trouxe também ali está Jesus te abençoe isso ali cumprimento a ela ali atrás aquele campeão ali dê um abraço o Bruno não é isso dê um abraço nele aleluia onde está mais aqueles que nos visitam louvo a Deus pela vida ali está Samuel sua esposa e também o pequeno Tomás dê um abraço um aplauso ao Senhor por essas vidas aleluia glória a Deus quantos estão felizes pela vida dessas pessoas vamos dizer juntos um dois e três sejam bem-vindos a família de Deus querido me dá mais um pouquinho eu sei que eu fico sem retorno aqui olha melhorou bastante aleluia obrigado obrigado olha eu gostaria nós temos rapidamente se você ainda não pegou o seu pedido ali atrás você pode pegar teu pedido de oração botar aqui na caixa na urna a qual nós estamos já orando intercedendo hoje de manhã também houve um período de oração em prol toda essa semana nós estamos orando em prol desses pedidos em prol daquilo que você precisa e você tem ali ali atrás também um envelope da tua oferta se precisar um envelope de dízimo e também seu pedido de oração você quantos aqui acredita que nós viemos conquistar esta terra diga glória a Deus aqui está um povo que veio conquistar aqui é um povo que não está satisfeito e viemos aqui dar um grito para tomarmos posse dessa terra quantos aqui gostariam de ouvir uma palavra que vem da parte do Senhor para a tua vida diga glória a Jesus graças a Deus abra sua Bíblia sagrada no livro de Josué capítulo de número 1 aleluia Josué capítulo de número 1 aleluia obrigado pastora desde aí muito obrigado aleluia quantos se encontraram aqueles que encontraram vamos nos colocando de pé glória a Deus aleluia aleluia queremos com alegria já nessa semana parabenizar a irmã Eliane parabenizar a irmã Amália e parabenizar também nosso presbítero Kevin também que está fazendo aniversário hoje quantos dizem glória a Deus graças a Deus Deus abençoe grandemente diz assim a palavra de Deus e sucedeu depois da morte de Moisés servo do Senhor que o Senhor falou a Josué filho de Num servo de Moisés dizendo Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora passa a esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado pera um instantinho repita comigo todo lugar que pisar a planta do meu pé será meu glória a Deus como disse a Moisés 4 desde o deserto e desde este líbano até o grande rio o rio eufrates toda a terra dos eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei e nem te desampararei esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduza por onde quer que andares 8 não se aparte da tua boca o livro dessa lei antes medita nela dia e noite para que pastor para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito por que porque então farás prosperar o teu caminho então prudentemente te conduzirás fecha teus olhos agora diga comigo assim pai faça valer esta palavra na minha vida na minha casa na minha saúde nos meus negócios pai esta palavra é para mim e eu tomo posse dela no nome de jesus quantos dizem glória a deus podeis assentar-se querido amados aqui nós podemos ver que moisés chega a um ponto que a palavra de deus diz que moisés morre moisés sai de cena o deserto agora divide-se em duas partes do rio jordão para trás nós vimos o deserto agora dos rios jordão para frente há uma grande terra para ser conquistada moisés morre moisés sai de cena moisés que representa o início moisés representa a força da tradição agora isso é passado contudo deus ele é tão maravilhoso e o que que ele faz ele agora ele é um deus que quer ainda operar já que tem passado também tem presente e deus tem também para você um futuro não 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 deixa eu repetir isso deus já tem para você teve um passado agora deus tem para você um presente e te prepare porque também deus tem para você um futuro moisés representa moisés representava o que deus havia feito no passado com todos os milagres com aquilo que já passou agora às vezes nós mesmo dizemos ah moisés morreu já fez agora o que vai ser aí as pessoas ficam presas o que vai ser sem o meu passado quantas pessoas estão presas ao seu passado tem pessoas que estão tão presas no passado que já nem vive seu presente e já nem consegue enxergar o seu futuro aramanagashandarabagaya aí deus diz nessa noite moisés é morto sabe o que ele está dizendo acabou o passado morreu o passado o que ficou para trás ficou ainda tenho para você um presente e eu ainda tenho para você um futuro lindo que você nem imagina eu quero que você vire por uma pessoa pelo menos e diz há um futuro glorioso para a tua vida há um futuro ainda que você não enxerga mas você vai enxergar esta campanha vai abrir os teus olhos você vai enxergar onde você nunca enxergou você vai alcançar aonde você nunca alcançou aramanagashandarabagaya sabe de uma coisa esta igreja declarou guerra esta igreja está em guerra quantos aqui podem dar um grito de guerra aramanagashandarabagaya deixa eu te dizer que toda vez que você grita com fé ainda que você não está vendo as muralhas se cair mas presta atenção toda vez que você vem a esta campanha e dá um grito de guerra as muralhas ainda que não caem mas ela começa a rachar alamanagashandarabagaya começa a ouvir os craque 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 alamanashandarabagaya cada grito cada grito cada grito vai começar a chacoalhar esta muralha e ela vai cair Deus faz Deus fez e continua ainda fazendo agora maravilha chama-se tempo novo não se prenda passado porque Deus tem um tempo novo esquece o sentimento do passado porque Deus levanta sentimento novo esquece as feridas do passado porque Deus começa a levantar um tempo novo eu venho declarar na sua vida por favor entenda espiritualmente Moisés morreu Moisés diga para quem está do teu lado Moisés morreu sabe o que é isso diga sabe o que é isso é o passado está chegando um tempo de Josué na tua vida ei ei Moisés morreu mas está chegando um tempo de Josué na tua vida Hebreus 13 8 diz que Jesus é Deus e Ele é o mesmo ontem hoje e eternamente eu quero te dar cinco verdades poderosas sobre essa passagem de que Deus vai continuar fazendo por você nesse novo tempo quantos querem ouvir a primeira verdade sobre tua vida é Josué 1 versículo 2 diz assim Josué meu servo é morto levanta-te pois agora passa este Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos do Israel olha aqui deixa eu fazer uma rápida pergunta a terra ele já tinha tomado posse da terra ele já tinha tomado posse da terra você não ter tomado posse da terra não quer dizer que ela ainda não é tua não chegou ainda a tua mão mas não quer dizer que já é teu ainda não aconteceu mas já é parte da sua vida ainda que ainda ei 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 você não está vendo ainda tudo mas ele diz é teu eu te dou eu levanto agora ele disse Josué levanta sabe porquê para quem quer viver coisas vivas não pode estar deitado para quem quer viver o sonho tem que levantar tem que acordar para botar os sonhos em prática não adianta sonhar e viver eternamente deitado em berço esplêndido quem sonha tem que levantar quem sonha tem que levantar para viver o sonho que você sonhou levanta levanta diga para quem está do teu lado Deus está mandando eu e você levantar não aceite morte do teu sonho quem morreu rei eis ei aqui baseado nessa palavra profética quem morreu foi Moisés não era Josué quem morreu foi Moisés e nem Josué sabe o que Deus está falando quem morreu foi teu passado não é teu futuro foi o teu passado quem morreu quem morreu foi Moisés quem caiu foi Moisés não Josué Josué é o teu futuro Josué é a tua conquista agora é isso aí a igreja está linda tem que dar grito mesmo você tem que gritar a igreja ei essa igreja é tão linda olha aí que maravilha sabe o que significa a tua presença aqui inconformidade sabe o que é isso eu não aceito 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 essa vida eu não aceito essa enfermidade eu não aceito esse estilo eu não aceito esse pecado eu não aceito isso na minha saúde eu não aceito isso na minha vida você aqui Deus dizendo através de você você está inconformado Moisés morreu levante Deus ainda ainda que ela não chegou toda na tua mão mas o gostoso não depende de chegar é saber que você já tem é saber que ela já é tua Deus vai fazer você herdar uma terra com seus filhos com todas as casas ei tem pessoas tem pessoas dependendo de você tem pessoas esperando por você sabe por que o demônio quer te jogar no chão porque ele sabe que tem pessoa a hora que você abrir a boca a hora que você for declarar a hora que você for gritar as mulheres vão cair e ele está fazendo tudo para te calar sabe por quê? porque há poder na tua vida há poder na tua palavra há poder no teu grito há poder e autoridade sobre você alguém pode dar um grito de brado de Jesus Cristo glória a Deus mais uma vez dê um glória a Deus a segunda verdade Josué 1 em 4 diz desde o deserto e do Líbano preste atenção nisso desde o deserto e do Líbano até o grande rio o rio Elfrate toda a terra dos Eteus e até o grande mar para onde o poente do céu do sol será o vosso termo sabe o que Deus está dando? Deus já está dizendo para você já dei a palavra eu já dei a palavra de ordem eu já dei a palavra de ordem eu já dei a palavra de ordem sabe o que ele está dizendo? sabe o que ele está dizendo Diego? sabe o que ele está dizendo irmã Célia? só levanta o olho não, eu já dei a palavra de olho dá uma olhada levanta teu olho espiritual o Isé já morreu esquece o passado levanta teu olho e veja o que eu já te dei as pessoas olham para mim pastor aonde o senhor consegue tanta força é porque eu enxergo aquilo que já deu eu não preciso ver para crer eu preciso crer que eu sei que eu vou ver Deus já deu Deus já deu diga para quem está do teu lado ajuda a fé dele e você um do outro diga já eu já deu levanta teu olho enxerga o que ele já te deu toda essa terra vai ser maior do que você imagina o que Deus vai te dar vai ser maior do que você pensou aquilo que Deus já te deu vai te surpreender vai te botar você se vai te surpreender olha aqui olha aqui olha aqui se vai te reagir se vai surpreender você muito mais ainda se vai surpreender mais nós vai surpreender aquele que vai eu não acredito que está acontecendo isso com ele, eu não estou aqui, mas é, mas quem viver, verá, alá managachanda, alá managachanda, alá managachanda, Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde vai ser coisa linda, aleluia, Deus vai te abrir novas portas, é isso aí querido, é guerra, fica de olho, fica de olho atento, nas palavras que está sendo profetizada, Deus vai te abrir novas portas, Deus, prepara isso, fica alerta agora, porque Deus falou comigo forte essa tarde, olha só, cuidado, presta atenção, fica atento, sabe porquê? Deus, olha só, fica de olho aberto, Deus vai fazer, se aproximar de você, pessoas estratégicas, e vai ser por esse tempo, que vai dizer, você vai dizer assim, só Deus, Deus vai te colocar pessoas estratégicas, para te levar, para te ajudar, para te guiar, é Deus é que vai levantar, as portas estão abrindo, as muralhas estão ruindo, quem pode dizer, glória a Deus? Terceira verdade, terceira verdade, Josué 1,5 diz, presta atenção nisso, Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, ai, 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 porque, assim como fui, com, Moisés, serei, assim como eu fiz milagre, lá atrás, eu vou fazer milagre, novamente, Alamachandarabagai, assim como eu fiz coisas sobrenaturais, lá atrás, eu vou fazer as coisas sobrenaturais, novamente, eu vou te surpreender, diz o Senhor, eu vou, Ramanagasana, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou consumido, por essa palavra, eu estou consumido, por essa palavra, não te deixarei, não te desempararei, olha só o que ele está dizendo, assim como eu te sustentei, no passado, assim serei eu, muito mais ainda, no teu presente, e te prepara, se tu creverás, quem creverás, quem creverá, quem creverá, quem creverá, Alamachandarabagai, Oh, Moisés está morto, mas Josué está vivo, o passado pode ter morrido, mas teu presente está vivo, Oh, aleluia, ainda que seu pai e sua mãe não estão presente, mas Deus, Ele é teu pai, Ele está presente, agora, te prepara, para contar a vitória, esta campanha, será um marco, vou repetir, esta campanha, no nome de Jesus, será um marco, será um marco, e você contará, a tua vitória, quantos dizem amém? Quarta verdade, Josué capítulo 1, versículo 6, olha o que ele diz, esforça-te, e tenha bom ânimo, porque tu fará este povo, herdar a terra que jurei, a seus pais que lhe daria, Alamanachandaraba, esforça, tem de bom ânimo, sabe o que Deus está dizendo? Acredita no que eu estou dizendo, para você, é o meu poder, é a minha palavra, ei, não é ninguém que está falando, não é qualquer, é eu Josué que estou dizendo, esforça, levanta-te, que eu farei, você, olha o que Deus está te dizendo, tem geração, dependendo de você, levanta-te, levanta-te, Alamanachandar, olha o que Deus diz, eu não vou abençoar somente você, eu vou abençoar a tua geração, e eu vou abençoar outras gerações, por causa de você, agora eu entendo, Diego, agora eu entendo, irmã Clara, agora eu entendo, meu Eduardo, Ricardo, agora eu entendo, Sali, porque que o demônio queria acabar comigo, na década de 80, ele sabia que se eu me levantasse, que se eu me levantasse, Brasil ia ficar pequeno, Rio de Janeiro ficou pequeno, Brasil ficou pequeno, o norte ficou pequeno, aí eu orou, aí Deus disse, o meu poder é tão grande, que essa igreja, tem que se chamar, Cristo, para as nações, Lamanagashandarabagai, levanta, levanta, você vai mais além, daquilo que você pensa, você vai mais além, daquilo que você imagina, você vai chegar, Shamanarabagai, eu estou em duas misturas aqui, consumido pela palavra, e o tempo que eu vou deixar ela aqui, agora, se ela não me consumir, ela não consumir ninguém, se ela não falar comigo, ela não fala com ninguém, mas eu já estou consumido, por essa palavra, sabe por quê? Porque eu creio nela, eu creio, se aconteceu tantas coisas comigo, vai acontecer contigo, e tem mais, Deus vai te levar, além do que você pensa, do que você imagina, Lamanachó, para os que crer, dá um brito, dá um grito, dê uma glória a Deus, bem alto, persevera, quinta verdade, Alamanarabaxandarabagai, olha só, quinta verdade, Josué 1 e 8, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, antes, medita nela, de dia e de noite, para quê pastor? para que você tenha cuidado, para fazer conforme, tudo, quanto, está escrito, porque quando tu meditar, quando tu acreditar, quando você tomar posse dela, então, ela vai trabalhar em teu favor, ela vai, tu prosperará em teu caminho, aí eu vou adicionar, feliz serás, e tu irás bem, a tua família será, como planta frondosa, ao redor da tua mesa, Alamanarxandar, eu vou agora em outro salvo, eu vou lá no, tudo que você pôr a mão, vai dar certo, tudo aquilo que você fará, você vai falar, porque a palavra do Senhor, está na tua boca, quando você cuida dessa palavra, quando você medita nessa palavra, quando você vive nessa palavra, sabe o que ela vai acontecer? ela vai trabalhar em teu favor, ela vai se voltar em teu favor, ela vai trabalhar para a tua vida, ela vai trabalhar para os seus negócios, ela vai trabalhar para a tua casa, ela vai trabalhar para a tua família, ela vai trabalhar para a tua finança, ela vai trabalhar para o que tu necessita, ela adentra, a palavra cuidada, ela entra em tribunais, a palavra cuidada, arrebenta com muralha, a palavra cuidada, aplana teu caminho, a palavra cuidada, trabalha para você, cuida da palavra, cuida da palavra, leia a palavra, medita na palavra, porque ela fará, ela mesmo se fará trabalho, os que acreditam, vai ficando de pé, dando glória, dando aleluia, 1 Timóteo 4,5 diz, pela palavra de Deus somos santificados, Isaías 48 diz, seca-se a erva, cai a flor, porém, a palavra do Senhor subsiste, provérbio 38, toda a palavra de Deus é pura, e escuto para os que confiam nele, Lucas 11,28, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra, de Deus e a guarda, Hebreus 13,8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, confia nessa palavra, põe em prática, agora nós já temos o ingrediente, nós já temos a palavra, nós já temos o ingrediente, agora vamos misturar ela com a nossa fé, vamos misturar ela com a nossa fé, ela tem o ingrediente da fé, pega a palavra, eu quero que você levante a sua mão agora, eu quero convidar os obreiros, em nome de Jesus, vem os obreiros, os pastores, os obreiros, os presbíteros, evangelistas, vamos aqui formar, a Lamanagachandarabagai, isso, aleluia, em nome de Jesus, pode botar para frente, bem lá na frente, bem lá na frente, eu quero isso, vamos formar aqui duas filas, isso aí, nessa direção, isso, vem mais para cá, por gentileza, mais, isso, isso, não precisa tocar, minha esposa, vem para cá, larabacandarabagai, nós, isso, só estende a mão, não precisa tocar, só estende, aí eu quero saber o seguinte, agora nós vamos dar o grito, agora nós vamos dar o grito, Aleluia, 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 sai do teu lugar, começa essa aqui, vai saindo do teu lugar, e vem passando, aleluia, vem todos, todos que acreditam, isso, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, vai caindo, vai caindo, em nome de Jesus, eu te abençoo, promessa, se compra, o teu futuro, se compra na sua vida, vai caindo nas muralhas, em nome de Jesus, vai caindo, vai caindo, vai caindo, a mesma do Senhor seja sobre a tua vida, tua casa, tua família, tua vida, tua finança, entra papai das leis, a mamãe da gachandarabagai, aos que creem, 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 que o Senhor vai guerrear, em nome de Jesus, eu te abençoo, para mim, eu abençoo, teu casamento, eu abençoo, teus filhos, que não nasceram ainda, a tua próxima geração, aleluia, que o Senhor vai guerrear, o passado morreu, mas o futuro está diante de você, o passado acabou, mas o futuro está diante de você, vem com Jesus, lá, trabalha, canta, lavagaia, Xericó, Xericó, vem, 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 a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, tua casa, seu sonho, sua família, pode vir, vem com Jesus, lá, trabalha, Xericó, marchando, Xericó, Xericó, Lamanaga, Xanaraabra, o Senhor abençoo, Deus abençoe a tua vida, tua casa, Tua família, Lamanaga, e abençoe-la, o Senhor abençoe a Fale, Apenasu aram, abençoe a São Luís, abençoe a Cerlui, Deus abençoe a gelovar, depois Church ela chegou, Lamanaga e a Sua casa, Oh, irmã Maria Aline, sua casa, irmão José, sua casa, unirão de tua casa, irmão Patrícia, convidado em sua casa, a família Silva, a família Souza, oh, vem! Aleluia! Aleluia! Vai cair, vai ter que cair, em nome de Jesus, as muralhas vão ter que cair, as muralhas vão voar, as muralhas têm que cair, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há muralha, eu te quebro, a igreja está em guerra, a água na gachaia, doença nós te vencemos, Oh, pobreza nós te vencemos, problema abre porta papai, pai vai entrando, vai entrando, vai entrando nas casas, vai quebrando, entra na imigração, entra na imigração, entra na imigração, Queremos lei, queremos lei, queremos lei, entra, entra nas casas, entra nas famílias, entra nas vidas, entra nas finanças, entra nos negócios, Vem com a missão, tem tudo para mim, você vai rezar em Jericó, vem com Jesus, é lutar em Jericó, vem com Josué, lutar em Jericó, e as muralhas vão erguer, suba aos montes, suba aos montes, suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear, Sergue os moros para mim Pois Jericó chegou ao fim As trombetas soarão Avalando o céu e o chão Sergue os moros para mim Pois Jericó chegou ao fim É um grito de vitória Deu um grado, um grito para a conquista Dessa terra e um aplauso ao Senhor Eu quero, eu vou dar continuação aqui querido Em nome de Jesus, em nome de Jesus Aqui está mais uma vez Pai O escrito dos teus filhos Aqui está as muralhas Pai vai caindo por terra Em nome de Jesus Vai caindo por terra Cada grito ouve Senhor Ouve cada grito Ouve cada grito Responde cada grito Mestre O Senhor é o Senhor desta igreja Guerra, inferno Tu está perdido Inferno, tu está vencido Espíritos malignos que prendem Família, ministério Liderança Em nome de Jesus Queremos a nossa geração Queremos a nossa geração abençoada Queremos a nossa casa abençoada Pai Queremos as famílias prosperadas Senhoras firmas As companhias Os trabalhos Vidas abençoadas Nós declaramos mais um grito Nós declaramos mais um grito O segundo grito Contra essas muralhas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Neste momento Neste momento querido Aproveitando Aproveitando Estamos de pé Chegou o momento De nós Com fé Trazemos a nossa oferta Trazemos Não estamos fazendo nada demais Como sempre fazemos Sim ou não? Agora coloca a tua fé Coloca a tua fé Coloca teu grito ali dentro Coloca teu grito Nós temos aprendido Nós temos aprendido uma coisa A cada dia Porque o nosso dízimo É um mandamento É verdade É Nosso dízimo É um mandamento Agora as nossas ofertas As nossas ofertas São Consagração Sobre alguma coisa A Bíblia dizia o seguinte Quando você Quer consagrar alguma coisa Quando tinha filho Se você vê lá em Lucas 2 Ele dizia assim Olha Traga a sua oferta Então isso É uma oferta de gratidão Uma oferta que você Põe E eu aprendi uma coisa Eu acho tão interessante Quando você trazer Sua oferta Traz sorrindo E diz É o seguinte O teu dízimo É para a casa do Senhor Mantimento A tua oferta É sobre alguma coisa Que você Está Desejando Não é troca Mas é uma consagração É uma É uma É uma dedicação Oferta é uma dedicação Então está dizendo Eu estou dedicando isso aqui Em prol do meu futuro Eu estou dedicando Essa oferta Em prol da faculdade Dos meus filhos Eu estou dedicando Sobre o grito Qual é o teu grito Qual é o teu grito Coloca ali Tu colocou ela Perante o Senhor Agora coloca Sua oferta Aleluia Sim Claro Se você Se você não viu Obrigado querido Se você não viu Esse é seu envelope Você vai abrir Pastor Benhu Pegou o dele E no dele Estava escrito assim Salmo 40 Versículo 1 Esperei com Ansiosamente No Senhor E ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Isso vai estar Dentro do teu envelope Tira ele Tá Todo envelope De oferta Esse colorido Tem uma palavra Profética Sobre tua vida Para você guardar Isso Pode procurar Nós vamos Já mandamos fazer E vamos mandar fazer Maior agora Vamos fazer maior É uma palavra Profética Meu irmão É só para quem crer É uma palavra profética Esperei com paciência Ansiosamente No Senhor E ele inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Salmo 40 Versículo 1 Esse versículo querido Você guarda Na tua Bíblia Leva para tua casa Põe 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 aonde Você bota Prende Pode colocar ele Sabe aonde Na tua geladeira Mas você sabe Porque isso aqui Não é palavra de Pastor Vak Essa aqui É a palavra De Deus Uma palavra Ministrada Pastor Benhu Essa é sua Sobre tua vida Sobre tua casa Sobre tua família Eu não posso falar E não Eu quero um envelope Por gentileza Me dê um envelope Aleluia Obrigado querido Aleluia Porque eu não sou nem louco De falar E não fazer As sete semanas Eu vou trazer uma semente Vou trazer um grito E eu tenho aprendido Uma coisa Queridos Inacreditável Eu tenho aprendido Você está aí na luz Quem é que está aí na luz Alô Isso Obrigado Juninho É você Escuta só O que nós fazemos Antes de você fazer Toda ação Tem uma Reação Tudo para acontecer Tem que fazer alguma coisa Deus diz Clama a mim E responder-te Se o povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face Se converter Segunda crônica 714 Meus caminhos Aí você faz a tua parte Aí Deus diz assim Então eu Ouvirei do céu Perdoarei seus pecados E sarai Então toda ação Tem uma reação Quer ver só Olha Para as luzes acontecer Você tem que mexer Em algum lugar Apaga Agora olha só Para que haja luz Nesse lugar Eu Ela não posso ficar dizendo Luz vem Não Eu tenho que saber Onde é o interruptor Aí eu vou lá e Toda ação Tem uma reação A Bíblia diz Para trazer A casa do Senhor Agora a reação Ele diz Espera para você ver Se eu não vou Abrir a janela Do céu E derramar Sobre vós Uma benção Tal Que dela Vos fará Uma grande Abastança E todos O verão E dizão Eles vão olhar E não vão te dizer Que tu é ladrão Eles vão te dizer Não vai dizer Que tu está roubando Eles vão olhar Para você E dizer Aquele ali É um bem-aventurado Aquela ali É uma bem-aventurada A Bíblia diz isso Agora com alegria Querido Eu quero convidar A minha esposa A estar comigo Eu quero convidar Ao pastor Assim que ele tiver Saído ali Eu quero convidar Pastor José João Por gentileza E sua esposa Esteja aqui E onde está A minha esposa A irmã Viviane Isso Esteja ali Depois que ele tirar As fotos Isso Nós estamos Mandando Irmão Nós estamos Bombardeando o inferno E olha que coisa linda Tu vai sair Diferente Tu já está Diferente Da forma Que entrou Nós queremos Ali Por gentileza Eu te abençoo Querido Na autoridade Do nome de Jesus Se você tiver Dízimo Traga aqui Na minha mão Dízimo As ofertas Vocês Vai As duas extremidades No nome de Jesus Saia do seu lugar E serás aberto Não me canso de descer Não me canso de falar Grandes coisas o Senhor Tem feito em minha vida Não tem como esquecer Vou pra sempre me lembrar De suas maravilhas E de seus milagres O Senhor me exaltou O Senhor me levantou Me ligou dos meus teores E me aleijou O Senhor me abençoou O Senhor me prosperou E eu recebo o tesouro Mas o Deus eu sou Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo o que tem Foi o Senhor que deu pra mim Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo o que tem Foi o Senhor que deu pra mim Não me canso de dizer Não me canso de falar Grandes coisas o Senhor Tem feito em minha vida Tudo o que eu esquecer Vou pra sempre me lembrar De suas maravilhas E de seus milagres O Senhor me exaltou O Senhor me levantou O Senhor me abençoou O Senhor me prosperou E eu recebo o tesouro É o Deus eu sou 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 Eu quero te agradecer Pois tudo o que tem Amanhã sexta-feira Começa o congresso Do culto inglês A qual a nossa igreja é inglês Nosso pastor associado O pastor Amani Ele estará começando Amanhã Todos por favor São Olha Olha vocês não só São convidados A adorar Aproveita pra botar o ouvido Pra verdade Pra se aprumar no inglês E tem mais aí Quanto custa? Não te custa nada Ser abençoado Amém? Queridos Eu quero Eu quero Orar Por este Antes que eu ore Eu quero perguntar Aonde está aquele que nos visita? Nos está visitando pela primeira vez Quem está nos visitando Pela primeira vez? Está ali o Elton Cadê? O Elton está ali atrás Deus te abençoe Você já é a Segunda vez Aleluia Louva a Deus pela vida Do Samuel Sua casa também É a segunda vez Deus te abençoe Está vindo A Bela Está vindo pela primeira vez Deus te abençoe Querida Aonde está? Aonde está a diaconisa? Aonde está a nossa querida? A diaconisa Gisele Vem cá Gisele Vem cá Missionária Gisele Ô Glória Deixa eu apresentar pra vocês Bela A querida Vem cá missionária Gisele Wellington Essa aqui é a missionária Gisele Ela é a pessoa responsável pela nossa igreja De dar mais informações sobre a nossa igreja Para abençoar a sua vida Por gentileza Procure ela e ela também vai se aproximar de vocês Sabe por quê? Queremos simplesmente continuar orando por vocês Ter seu nome Se vocês quiserem Fiquem à vontade Mas se for do interesse de vocês Pode procurar Porque queremos ajudar você Em oração Tá bom queridos? Vamos agradecer a Deus Consagrar Pai aqui está Senhor amado Os dízimos e ofertas Pai que teus filhos trouxeram com fé Senhor eles vêm junto de um grito Um grito Senhor para uma conquista grande Se o Senhor sabe a área Da necessidade deles Mestre No nome de Jesus Queremos te dar toda a honra Toda a glória Todo o louvor e toda a majestade Mas também Mestre querido Queremos te dizer Muito obrigado Senhor Porque já podemos ver Senhor Ouvir Que as muralhas já estão ruindo Já estamos ouvindo o barulho das muralhas Se ruindo e todas elas vão cair E o teu povo será vencedor O teu povo será vitorioso E eu te peço Senhor abençoa teus filhos 30, 60, 90, 100 vezes mais Em todas as sortes de bênção E eu abençoo a tua igreja Na área espiritual Física Material Legal Sentimental Emocional Familiar Acadêmica E financeira Eu abençoo o teu povo No nome de Jesus E a graça Os abençoo No nome de Jesus Quantos dizem amém Dê um aplauso ao Senhor Cumprimenta teu irmão Com a voz do Senhor Jesus O Senhor Amém 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 Amém. 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 Amém.